Você já pensou em desistir na época da WhatsApp, assim, dentro da sua jornada? Você já pensou, quer saber, vai tudo? Você já pensou? Não, na WhatsApp já não, porque eu já tinha já amadurecido, mas no início da minha jornada sim. Quando você ainda não entendeu, não passou de um determinado ponto, você pensa em desistir. Ah, isso não é pra mim, eu não consigo. Você lembra de um momento que foi assim, eu quase, cara, eu quase joguei a toalha, cara. Eu não quase joguei a toalha, eu joguei a toalha. Como assim? Eu joguei a toalha, eu desisti. Eu sei dessa parte, você não me conta. Eu não vou te contar aqui, não, eu joguei a toalha, eu estava mal. Quando isso? Eu tinha, foi em 1992, você não devia estar nascido nessa época. Porra, claro, você acabou comigo, ficou honrado, né, meus cabelos? Eu só da década de 80, porra. Ah, então tá bom, você já tinha nascido. Mas a maioria das pessoas que estão aqui não tinham nascido, né? Mas, cara, eu desisti, eu estava muito frustrado entre uma sinapse e outra, porque eu cheguei a um cargo gerencial e eu não conseguia vingar como líder. Então você não tinha sua escola ainda? Não, não tinha minha escola ainda. Eu trabalhei quatro anos em vendas antes de abrir minha escola. Sei, sei se tu, mas ainda você não tinha aberto. Não, eu tinha chegado a gerente, ou seja, eu já tinha sido bem sucedido como diretor, desculpa, como vendedor. Só que ao começar a liderar, não conseguia, meu resultado empacou. São habilidades diferentes, você aprender a vender e aprender a liderar uma equipe de vendas. Eu passei um ano pastando como líder, entendeu? Literalmente, não conseguia ter resultado e aí eu tive impacto financeiro, porque vendas assim, você vendeu menos, você começa a ganhar menos. Foi um momento super difícil. E eu sempre fui um cara muito convicto, super motivado. Um belo dia, uma pessoa me ofereceu um emprego de vendedor numa multinacional e ia me dar um gol para eu dirigir, entendeu? Eu não tinha carro nessa época ainda, então eu estava cansado de andar de ônibus. Eu falo muito de ônibus, você deve ter um trauma, né? E aí, cara, eles disseram, claro, não, lá você vai ganhar um gol. E eu falei, cara, um gol, cara. Pô, eu vou ter um gol, cara. Entendeu? E aí eu falei, cara, tá aí, eu vou pedir demissão. Aí eu pedi demissão. Pedi demissão, falei, ó, vou trabalhar na empresa. O que é dessa história, cara? Ó, então eu vou te contar, meu amigo. Vou trabalhar na empresa tal e estou querendo te dar aqui um aviso prévio. Era no mês de dezembro, dezembro de 92. Vou te dar aqui um aviso prévio. Converseu com a Luciana, obviamente. Sim, conversei com a Luciana. Luciana, bom, tá bom, beleza. É isso que você quer mesmo. É isso que você quer, estou contigo e tal. E aí eu já estava casado, tá? E aí eu falei, olha, vou te dar aqui um aviso prévio. Estou fora. Aí eles tentaram me convencer do contrário. Não, mas eu estou convicto. Vamos continuar aqui. Vou entregar aqui no meu último mês. Vou trabalhar bem, inclusive. Vou entregar e tal. Fui lá nessa empresa, uma grande multinacional. Existe ainda? Grande multinacional. A moda do mundo do setor. Não fez em T2, a probabilidade de ter fechado. Não, não, não. Está bombando essa empresa até hoje. Depois você me conta, quando desligar aqui, você me conta. Sim, te conta, te conta. Eu não vou falar aqui publicamente. Essa empresa perdeu o Flávio. Eu vou te mostrar o que aconteceu. Tu não sabe, eu vou te contar. Porque é uma história do caramba isso aqui. Aí eu fui lá, fiz prova, arrebentei na prova. Eu era bom a beça de matemática, português. Eu estava recém fazendo concurso. Então, detonava. Acho que eu tirei uma das maiores notas lá. Fiz psicotécnico, não era maluco. Acho que enganei bem. E aí, tudo certinho. Aí comecei as entrevistas com gerentes. Fazia, acho que, três entrevistas com três gerentes diferentes. De departamentos e tal. Eu já era gerente de vendas. Então, acho que eu estava... Eu tinha quase 21 anos. Tinha 20 para 21. Foi dezembro de 92? É isso mesmo. Eu tinha 20 e ia completar 21. Tá. Já alguns meses para frente. Então, já tinha ali um bom... Quase dois anos já de experiência. Então, já estava bala, assim, de comunicação. Apesar do meu resultado não estar o que eu queria. Tá. Você estava vendo progresso em você. Eu não estava vendo progresso em você. Esse é o problema. Eu estava crescendo e eu não percebia. Porque a gente perde a paciência entre uma sinapse e outra. E acha que não está crescendo. Não, eu estava crescendo. Aí fiz as entrevistas com três gerentes. Fui super bem nas entrevistas e tal. Bom, e a pessoa que tinha me recomendado para entrar lá, ele falou, cara, todo mundo adorou você. Está até engraçado aqui, porque eles estão disputando para ver em que equipe você vai ficar. Não é? Então, está tudo certo. Semana que vem vai sair, você vai se apresentar. Não se preocupa. Eu falei, tá bom. Eu continuei lá no meu aviso prévio. O meu diretor me chamava para almoçar. Para tentar ainda na última esperança. Me reverter. E eu, não, meu amigo. Não, já foi. Fica tranquilo. Vou entregar meu melhor trabalho esse ano. Manter as portas abertas. Portas abertas e tal. Aí, cara, lá pelo dia 15 de dezembro, metade do mês, essa pessoa conhecida que me ligou e falou, olha, Flávio, o seguinte, o diretor, o senhor Adilson, o diretor não, o gerente geral aqui da área de vendas. Senhor Adilson? Senhor Adilson. O que será que o senhor Adilson está fazendo nesse momento? Então, olha só. O senhor Adilson, ele acabou de chegar de férias agora e disse que quer conversar contigo. Até estranho, isso não é comum. Isso não é comum. Mas eu acho que é o seguinte, o pessoal, eu acho que os três gerentes que fizeram a entrevista foram conversar com eles. Estavam meio querendo que tu ficasse na equipe dele. Cada um querendo, requerendo que você ficasse na equipe. E aí o Adilson falou, não, deixa que eu vou fazer a última entrevista e eu vou decidir em que equipe que vai ficar. Porque eles estavam ali meio... Estavam brigando, deixa pro chefão decidir. Deixa pro chefão decidir. Aí o cara me chamou. Estava doadíssimo. Só que o cara que me indicou falou assim, não se preocupa. Está certo. Relaxa. Você tem três caras te querendo, Flávio. Tem três caras te querendo. Isso virou um problema. E o senhor Adilson aqui vai decidir. Relaxa, não se preocupa. Fala, ô fulano. Cara, eu já pedi demissão aqui. Não, cara, relaxa. Relaxa, não se preocupa. Está tudo certo. Isso aí é certo. Está bom. Aí fui pra entrevista com o senhor Adilson. Cheguei lá com o senhor Adilson. E o senhor Adilson estava com as folhas na mão. Ele falou, tudo bem, Flávio? Bom, eu queria te perguntar, pergunta que eu queria te fazer. você já é gerente comercial. E aqui, você está querendo entrar como promotor de vendas. Sabe aqueles caras que ficam arrumando prateleira de supermercado? Sim. Era esse o trabalho. Então, você quer entrar... Por isso, precisava do Gol pra ficar rodando. Precisava do Gol pra rodar. Faz parte. E pra mim, não tinha problema. Sim. Eu estava disposto a, cara, ter que lavar o chão. Eu estava... Cara, vou crescer. Enfim. Mas aí o cara falou, olha, você é gerente comercial. E aqui você quer trabalhar como promotor de vendas. Por que você quer fazer essa troca? Aí eu, na minha cabeça, assim, cara, vou dar um show aqui, né? Vou engolir. E aí eu fui. Fui, contei a minha história, contei o que eu fiz, contei o que eu quero fazer. E por que eu quero mudar. Porque aqui é uma multinacional, vai me dar mais segurança. Que eu quero crescer, que eu não quero ter limites, eu quero ter uma expansão. Aqui está no mundo inteiro essa empresa. Eu posso crescer aqui dentro, fazer acontecer. E pá, e pá, 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 pá. Aí o cara ficou olhando assim pra mim. Aí ele falou assim. Bom, tudo bem. Aí me fez mais umas duas ou três perguntas, Caio. Eu me lembro dessa primeira. Umas duas ou três perguntas. E cada pergunta que ele fazia, eu engolia, assim, sabe? Eu ia forte, assim. Ele ficava olhando assim pra mim e falou. Flávio, deixa eu te dar uma opinião pessoal. Vou te dar aqui uma opinião pessoal, pra você me permite. Aqui fora da entrevista. Olha só, eu tenho 60 anos de idade, 58. Ah, então seu tio, você era o cara experiente. Não, não. Ele era, estava pra se aposentar. Eu estou pra me aposentar daqui a três, quatro anos. Uma coisa assim, curto prazo. Mas não me lembro exatamente o número. Eu trabalho aqui há tantos anos. Tipo assim, 30 anos. 30 e poucos anos. Eu sou gerente geral disso aqui. E o máximo que você vai chegar se você trabalhar aqui, é onde eu estou. Não acredito que ele falou isso. E onde eu estou, eu não recomendo, cara. Olha a minha sala. Olha que sala horrorosa que eu tenho. Olha aqui a minha sala. Olha aqui. Cara, tu está em um lugar que tu já é gerente. Você tem 20 anos de idade. Eu estou ouvindo aqui você falar, cara. Não vou ter o coragem de botar você aqui pra fazer esse trabalho. Continua onde você está. Cara, quando eu percebi o que ele estava falando, eu falei, mas peraí, 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 peraí. O anjo, Gabriel. E aí eu cheguei e dava, mas peraí, deixa eu te falar. Aí eu comecei a debater com o cara. Queria me reverter, não é ou não? Reverter o cara. Aí o cara falou, não, mas Flávio, aqui, você sabe qual é o trabalho que faz? Você vai carregar caixa na cabeça. Você vai fazer. Mas não me importa, eu limpo o banheiro. Aí tudo que ele falava, eu reverti. Até uma hora que ele falou assim, Flávio, a entrevista está encerrada. Você está reprovado. Tá bom? Pode ir embora. E eu fui embora. Fui embora reprovado. Sem um emprego na multinacional. Faltando 10 dias pra acabar, meu. Aviso o prédio. E o que você pensou? Eu sei, eu estou ferrado. Eu pensei assim, estou ferrado. Babou. Deu ruim. Você voltou a falar lá com o seu chefe? Não, aí eu voltei, entrei num ônibus. Eu me lembro, eu sentado no manjo pensando assim. Cara, e agora? Os caras vão me fritar lá. Eles vão me fritar. E eu não estou nem com uma coisa, nem com outra. E agora? O que eu vou fazer? Aí eu cheguei. Lá já tinha um recado do cara. Que tinha me ligado. Cara, eu não acredito nisso. Eu estou conversando aqui com fulano. Isso não vai possível. E aí, rapaz. Eu passei, trabalhei aquela semana. Não falei nada com ninguém. E aí, o meu chefe, o diretor lá da empresa, ia sair de férias. Eu cheguei para ele e falei, olha, tu vai sair de férias. Fica tranquilo. Eu vou assumir isso aqui. E me dá uma meta aí para eu cumprir. Ele me deu uma meta. Eu, cara, eu pensei, meu plano, cara. Eu vou... Essa meta eu vou bater para tentar recuperar. Eu vou superar essa meta. Porque ele vai tentar me reverter de novo. Exatamente. Exatamente. Ele já tinha desistido de me reverter, Caio. Eu já estava conformado que eu ia embora. Você entendeu? Eu falei, cara, ele precisa tentar me reverter de novo. Aí, ele me deu a meta. E aí, eu trabalhei para caramba entre Natal e Novo, virando, pegando uma equipe. Aí, eu comecei a liderar. A minha sinapse de liderança aconteceu nesse momento, Caio. Ela aconteceu nesse momento em que eu estava no meu modo de sobrevivência. Eu precisava... Sabe assim, quando o cachorro corre atrás de você na rua... Entendi. Você bate recorde mundial de corrida e de salto. Salto em altura, salto de muro. Sabe, você... Eu acho que era isso que eu precisava para a meta. Meu, eu arrebentei com a equipe. Eu cumpri a meta assim, sei lá, um... A meta já era improvável. A meta era muito improvável. Era um período péssimo entre Natal e Novo. E eu superei, assim, uns 20, 30% de uma meta improvável. Arrebentou a boca do balão. Isso. E aí, eu estava super confiante, super feliz. Eu lembro que entre Natal e Novo, dia 28, mais ou menos, de dezembro, ele ligou para mim, meu chefe. E aí, Flávio, como é que estão as coisas aí? Como é que estão as vendas? Ah, cara, não posso falar. Mas como assim, não pode falar? Não, não. Eu vou falar só quando você volta. Eu já estava bem. Descansa, descansa aí. Eu já tinha certeza... Nesse momento, eu já tinha certeza que ia bater a meta. Mas como assim, você não pode me falar? Não, não. Eu resolvi não te falar, porque... Você vai voltar, descansa aí. Quando chegar aqui, você vai ver minha meta e tal. Não, mas como assim? Você tem que me falar... Ué, você vai fazer o quê? Vai me mandar embora? Eu já estou saindo mesmo. Muito folgado. Eu já estou saindo mesmo. Estava brincando, claro. Mas... Sim. Eu estou saindo mesmo, entendeu? E aí, bom, eu não falei. E aí, quando ele chegou, apresentei lá o resultado. Nossa, que demais, parabéns. Então, vamos almoçar hoje. Eu falei, pá, é hoje. Aí, o que aconteceu? Aí, ele falou com o dono da empresa que ficava em Porto Alegre. E que falou do meu resultado. Ele falou, ó... No almoço, ele falou assim para mim, olha... O Mário, lá de Porto Alegre, que era o presidente da empresa, disse que quer falar com você pessoalmente lá em Porto Alegre. Eu, tá bom, com prazer. Falo com o Mário, sim. Nunca tinha andado de avião, né? Foi minha primeira viagem de avião. Com vinte e poucos anos. Com vinte anos, exatamente. Presta a fazer vinte e um. Aí, conclusão. E aí, me foi feita a proposta para que eu continue. Eu aceitei a proposta de continuar. Foi melhor do que a primeira? Foi, foi, foi. Fui promovido, inclusive. Fui promovido, inclusive. Exatamente. Fui promovido nesse momento. Qual que é a lição que se tira, assim, cara? Rapaz, a lição é o seguinte. A lição é que existem pontos de inflexão na sua vida que são decisões que você toma que mudam a sua vida. Boa. Mas existem pontos de inflexão que não é você que toma a decisão. Esse é um ponto de inflexão que mudou a minha vida, que não fui eu que tomei. Eu desisti. Eu fracassei. Eu desisti. Eu não estaria aqui nesse momento. Talvez eu estivesse no lugar lá do seu Adilson, na função dele, se tudo der certo. Entendi. Entendeu? E um cara que eu não tive mais contato com ele depois, mas ele está registrado aqui na minha história, né? O Adilson foi o cara que, muito provavelmente motivado por duas coisas, talvez pela frustração dele, talvez ele estivesse muito insatisfeito com a carreira dele, e talvez também associado ao fato do meu entusiasmo, do meu brilho no olho, da minha vontade, da minha tentativa de convencê-lo, talvez da competência que talvez o Adilson percebesse, que eu com 20 anos já tivesse desenvolvido, e ele me vendo e se projetando em mim, pensasse, eu não desejo para ele o que eu tive aqui. Cara, muito engraçado como o Adilson, de uma maneira, de um efeito colateral, ele criou motivos que você não tinha conseguido criar sozinho. Então, ele talvez tenha criado uma condição ideal para a minha sinapse. Talvez aquele senso de urgência, aquela situação de apuro que eu entrei. Que aquela coisa eliminasse, ou vai, ou vai. Ou vai, ou vai. Você entendeu? Talvez me criasse o senso de urgência que eu não estava tendo. Não sei. Esse é o lindo da sinapse. A gente nunca sabe de onde ela vem, nem quando ela chega. Mas ela chega, mas só chega para quem persevera. É isso. Essa é a questão. Ela só chega para quem persevera. E talvez eu, no meu estado natural, desistir e teria fracassado. Mas uma situação externa, fora do meu controle, me criou uma situação que me trouxe de volta para o jogo, sem que eu tivesse mérito por isso. E eu voltei para o jogo. Aí eu voltei para o jogo muito mais convicto. Nunca mais eu pensei em desistir, cara. Nunca mais. Decidi em diante. Toda a minha trajetória foi repleta de desafios, de problemas, de coisas sendo resolvidas, de uma série de situações. Mas eu, assim, talvez fosse problemas e desafios numa situação em que eu me sentisse forte para enfrentar e não desistir. E a sinapse nunca me deixou na mão. Ela sempre chegou. Sempre chegou. O designer de games, que criou o game da vida, ele criou de um jeito que todo sofrimento nunca é maior do que aquilo que a gente é capaz de suportar. Perfeito isso, cara. Perfeito, perfeito, perfeito. A gente só não pode jogar toalha. Perfeito. Olha, são três da tarde aqui. Eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o melhor de tudo, sem precisar ter um chefe chato, um emprego que você ganha um salário que mal paga as suas contas. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Tudo isso porque um dia eu decidi trabalhar através da internet. E após meses tendo resultados com essa estratégia, meses consecutivos mesmo, eu criei um método simples e passo a passo, que se cumprindo, vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo o que você precisa fazer é clicar no botão para você saber mais e conhecer um método.